Opa, tudo bem? Você quer aprender fração, mas não sabe nem por onde começar? Então esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te mostrar o que ninguém fala sobre frações para o TRF3 e no geral, para todos os concursos. Mas vem comigo, você não vai se arrepender. Antes de começar, galera, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e aí você vai ser notificado para vir assistir conteúdos como esse. Também, baixa o material da aula aqui, em algum lugar, que assim você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos no seu e-mail, que só quem está na lista VIP consegue receber isso. Tem acesso, consegue não, tem acesso mesmo a esses conteúdos. E também, galera, de repente tu está pensando assim, né? Pô, ninguém fala sobre frações, mas me falaram tudo sobre frações. De repente, não falaram tudo o que você precisa. Ué, mas por que você vai me falar e por que vai funcionar comigo? Renato, eu já tentei de tudo, eu não consigo aprender fração. Por que com você, galera? Porque eu não sei, sinceramente, mas eu tenho certeza de uma coisa. Se eu tivesse aí do outro lado, como você, eu ia ficar com a pulga atrás da areia. Pô, o que esse cara está falando para mim e tal? Mas eu estou vivenciando diariamente a transformação na vida dos meus alunos quando eles seguem o método, como é o caso aqui da minha, do nosso aluno Alexandre. Oi, pessoal, gostaria de agradecer aos professores por essa iniciativa em dar aulas nota 10. Ótimas explicações, macetes, ficou muito fácil essa matéria depois de conhecer o MPP. Passei, ó, em um concurso aqui em Judiaí. Estamos muito felizes aqui em casa. Que Deus os abençoe. Venci o inimigo, kkkkk. Alexandre, nós também estamos muito felizes em saber que o método MPP ajudou a você passar no concurso aí em Judiaí e ajudar a vida da sua família. Porque, com certeza, tudo que nós fazemos e buscamos é em prol do nosso bem e do nosso bem maior, que é a nossa família. E é por isso que nós estamos aqui. Então, simbora lá, começar. Ó, minhas redes sociais estão aí. As redes sociais do Marcão. E vamos lá. Seguir. Operações, galera. Vamos lá. Primeira coisa. Ninguém fala pra você e tal. Com certeza, o que fala pra você é que você tem que saber as frações. Aí eu começo a falar de fração própria, imprópria. Não é contra. Se você quer aprender isso, aqui embaixo tem o link de uma aula. Aqui gratuito, aqui no YouTube, onde nós falamos tudo isso de fração. Essa aula é pra ser um diferencial. Pra você aprender o que a FCC cobra. E acertar. Peguei as questões que mais caem de frações. Os estilos de questão que mais caem pra você arrebentar. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa. Mas você tem que saber a somar e subtrair frações. As operações. É isso que você tem que saber. E é o que ninguém te falou, que você é o mais importante pra você saber. Então é isso que esse vídeo vai falar. Tá bom? Então vamos lá. Adição e subtração. Galera, são duas situações. Primeira situação, tá? Primeira situação de adição e subtração. Quando os caras são iguais, tá? Como assim? Quando os caras são iguais. Quando os denominadores são iguais. Tá bom? O que você faz? Repete os denominadores. E soma os expoentes. Tudo bem? 4 sobre 2. Isso dá 2. Ok, ok. 4 sobre 2. Isso dá 2. Tudo bem? Por quê? Dá uma fração, né? E se for subtração. 3 quintos menos 1 quinto. Como é que você faz 3 quintos menos 1 quinto, galera? Mesma coisa. Repete o denominador. Subtrai os expoentes. O jeito de somar e subtrair o método de usar é o mesmo na fração. O que muda é que se tiver aqui você some e aqui diminui. Repete o 5 e diminui. 3 menos 1, 2 quintos. Morreu. Tudo bem até aí? Tranquilo? É assim. Simples assim. Quando são. Mas, Renato, o problema é quando eles são diferentes. Não tem problema. Ué, mas aí eu tenho que tirar o MMC. Então entra mais uma coisa que ninguém te falou. Não precisa tirar o MMC. Pega a visão como a gente faz no método MPP. No método MPP nós falamos que é o multiplica e cruza. Repete. Multiplica e cruza. Como assim multiplica e cruza? Se liga. Para você chegar aqui embaixo, você tem que multiplicar os de baixo. Tudo bem? 3 vezes 4 dá 12. Para você chegar aqui embaixo, você tem que multiplicar os de baixo. Para você chegar lá em cima, é o cruza. Para achar o de cima, cruza. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 1, 3. 4 mais 3 dá 7 doze avos. Pronto. Só isso. Mas isso dá certo sempre, Renato? Só toda vez. Tá bom? Respondendo. Isso dá certo sempre? Mas, Renato, isso dá certo sempre? Só toda vez. Pode fazer. Ah, mas se não for... Gente, toda vez é certo. Se no final der para simplificar, você simplifica. É simples. Lembra disso. Pode fazer sempre. Tá bom? Beleza? Então, de novo aqui. Para achar o de baixo, multiplica. 3 vezes 4, 12. Para achar em cima, multiplica. Cruzado. Matou. Tudo bem? 7 doze avos. Se no final der para simplificar, você simplifica. Acabou. Tudo bem? A luz chegou, né? Mas, Renato, e se forem mais de 2? Vamos aprender. 1 terço mais... Mais, sei lá, 3 quartos menos 1 quinto. Aí, vou botar o menos, porque o que eu falei para vocês? O método é o mesmo. A única coisa que muda é que você vai fazer o quê, galera? Ao invés de somar, você vai diminuir. É a única coisa que muda. Fora isso, muda nada. O método é o mesmo. Então, vamos lá. Quando forem mais de 2, é só você fazer de 2 em 2. O que eu quero dizer com isso? Você faz esses 2 primeiro. Vai dar uma resposta, não vai? Aí, a resposta você faz com o terceiro. Bora lá. Multiplica e cruza. Multiplica embaixo. 3 vezes 4, 12. E agora, cruza. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 3, 9. 9 mais 4 dá 13, né? 13, 12 avos. Não dá para simplificar, então eu deixo. Menos 1 quinto. E agora, Renato, o que eu faço? Multiplica e cruza. Se for em 4, é só ir fazendo de 2 em 2. Tá legal? Então, vamos lá comigo. Olha. 12 vezes 5 dá 60. Tá bom? E agora? 5 vezes 3 é 8, 65, né? 80, nada. 65, 5 vezes 3, 15, 65. 12 vezes 1 dá 12. 65 menos 12 dá 53, né? Então, isso aqui fica 53, 60 avos, né? 65 menos 2, só para conferir. 53. Tudo bem? 5 vezes 3, 65. Então, não dá para simplificar. Qual é a minha resposta? 53 sobre 60. Morreu. Tá aí. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Zero trauma. Então, se bora lá. Fazer a próxima. Vamos lá? Agora, vamos aprender a multiplicar e dividir. Tá bom? Se bora aprender a multiplicar e dividir fações. Tá comigo? Multiplicar, galera? Não tem mistério. 2 terços vezes 7 quintos. Como é que você faz isso? Ah, tira o MMC. Não, não tem nada de tirar o MMC. Multiplicar você. Multiplico os de cima. Multiplico os de baixo. Acabou. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 5, 15. Então, isso fica 14, 15 avos. Acabou, tá? Ah, Renata, e a divisão? Como é que é? Divisão. 2 terços dividido por 7, sei lá, 7, 13 avos. Como é que é a divisão de fração? Galera, lembrando também, tá? Se der pra simplificar, simplifica. Não deu, para. Galera, sempre divisão, como é que você faz? Você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, você vai pegar a primeira, 2 terços, e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Não é 7, 13? Vai ficar 13, 7. Tudo bem? Então, como é que é? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 2 terços vezes 13, 7. E aí, é normal, né? Como ali. Multiplica, multiplica. 2 vezes 13, 26. 3 vezes 7, 21. Deu pra simplificar? Não. Então, tu para. Segue o fluxo. Show? É o resultado. Zero trauma, né? Nessa parte. Vamos seguir a nossa aula. Vamos lá? Agora, galera. O que você precisa saber? Eu nunca te falaram, né? Eu não vou parar de falar isso, porque você já entendeu. O que você precisa saber para resolver as questões de frações? Primeiro, saber as operações. E depois saber essas três coisas. Um, encontrar a fração que falta. O que eu quero dizer com isso? Encontrar a fração que falta. O que eu quero dizer com isso? Encontrar a fração que falta, pessoal. Por exemplo. Eu tenho sete. Eu vou começar com um pequeno. Ó. Comprei um bolo e comi um terço dele. Qual é a fração que falta desse bolo? Dois terços. Galera. Para achar a fração que falta é muito simples. Você está aqui com um terço. É só você ver, ó. Lembra? A fração é uma divisão em partes iguais. E o total está embaixo. É muito simples. Um terço. Você vai ver. Um. Para três faltam. Dois terços. Acabou. Ou seja, é só diminuir. Três menos um. Você acha a fração que falta. E o denominador deve permanecer. Tá legal? Se fosse, por exemplo, aqui, ó. Sete dozeavos. Qual é a fração que falta? Cinco doze, Renato. Muito bom. Fica ligado, porque isso aparece direto e a galera erra. Sete doze. Quanto falta? Só você ver, ó. Sete para doze faltam cinco. Então, é cinco dozeavos. Só diminuir. Precisa se estressar. Choribola? Primeira coisa. Tranquilo, tranquilo. Zero trauma aí. Beleza. Agora vamos lá. Dado é a dor. Multiplicou. Quando aparecer dois terços de sete quintos, por exemplo, dado é a dor, multiplicou. Olha só. Apareceu o D, você multiplica. Então, como é que vai ficar a brincadeira? Vem comigo. Dois terços vezes sete quintos. Acabou. Dois vezes sete, quatorze. Três vezes cinco, quinze. Quatorze, quinzeavos. Acabou. E se fosse, sei lá, três quintos de cinquenta. Como é que você faria? Aqui, ó. O D, só substituir pelo, vezes. Ficaria três quintos, vezes cinquenta. Cinquenta, né? Cinquenta dividido por cinco é dez. Vezes três dá trintão. Tá aí. Trinta. Dá a dor. Multiplicou. Trinta. Acabou. Show de bola. Tranquilo. E o último, que aparece muito na FCC. Você tem que se ligar nesse aqui, ó. Quando aparecer o igual, encontro total. Repete. Quando aparecer o igual, encontro total. Como assim, ó. Em algum momento na questão, você vai ter algo desse tipo, ó. Três quintos igual a noventa. Você vai ter uma, vai desenvolvendo a questão. E em algum momento, vai aparecer três quintos igual a noventa. A fração igual a noventa. E aí, o que você lembra? Quando aparecer o igual, encontro total. Como eu faço para encontrar o total? Simples. Pega a visão aqui no método. Divide pelo de cima. Multiplica pelo de baixo. Como é que eu faço para achar o total? Divide pelo de cima. Multiplica pelo de baixo. Então, aqui, ó. Que lindo. Já vê o total de uma vez. Noventa dividido por três. Trinta vezes cinco dá cento e cinquenta. Trinta vezes cinco, quanto dá? Cento e cinquenta. Acabou. O total é cento e cinquenta. Já achou o total de vez. Chorebola? De novo. Apareceu o igual. Encontro o total. Divide pelo de cima. Multiplica pelo de baixo. Já é o total. Não se estressa. Show? Já vai direto e ganha tempo. Agora que você viu tudo o que você precisa, vamos continuar aqui nas questões da FCC. Dá o teu print aí. Simbora. Fazer a primeira. Vamos lá? Simbora. Você vai ver que tudo que a gente acabou de aprender, a gente vai aplicar. Tá bom? E algumas maldadezinhas que tem de prova. Vamos lá. Tudo que eles estão no FCC, tá? O reservatório de água tem um quinto. Você tem que entender uma coisa. Quando a gente faz um aulão TRF3, as questões usadas são todas de FCC. Apesar de a gente não colocar fonte, tá? Todas são de FCC. E assim vai embora. Qualquer um, a gente faz em cima daquela banca. Tá? O reservatório de água tem um quinto de sua capacidade ocupada. Então ele tem um quinto. Após a adição de 32.400 litros de água, o reservatório ficou com 7 oitavos de sua capacidade. Então, olha só. O cara tinha 32.400... Perdão. O cara tinha um quinto. Depois adicionou, ficou com 32.400. E aí foi para 7 oitavos. Adicionou 32.400, foi para 7 oitavos. A capacidade em litros desse reservatório, ele quer o total. Vê comigo. O que ele quer encontrar? Olha aqui, ó. Zero trauma. Ele quer o total. Correto? E aí, o reservatório, vou botar no início, tinha um quinto. E aí você adicionou... Né? 32.400. E aí, no final, ficou com 7 oitavos. Correto? Aí ele quer o total. Galera, deixa eu te dar logo o bizu. Questão de fração que pede total, vai aparecer igual. Por quê? Quando aparece igual, encontra o total. Tudo bem? Vai aparecer. Mas como você vai fazer para aparecer? Pensa aqui comigo. O cara tinha um quinto, não tinha? Um quinto, ó. O carinha tinha um quinto. Adicionou o 32.400, ficou com 7 oitavos. Ou seja, o que aumentou é 32.400. Ou seja, a diferença de 7 oitavos para um quinto vai ser igual a 32.400. Ué, por quê? Pensa comigo. Eu tenho 100 reais. Eu adicionei 200. Fiquei com 300. Como eu faço para achar aquilo que eu adicionei? É só eu diminuir os valores do início e do final. É ou não é? 300 menos 100. Aqui é a mesma coisa. Para eu achar, ó. Quando eu diminuir essas frações, eu acho aquilo que ele adicionou. Ou seja, fica igual a 32.400. E aí entra toda aquela nossa preparação ainda agora, tá? Vamos lá. Multiplica e cruza. 8 vezes 5. Quanto dá 8 vezes 5, povo lindo? 40. Agora, multiplica cruzado. 5 vezes 7. 35. 8 vezes 1, 8. Igual a 32.400. Show de bola? 35 menos 8 é isso mesmo, dá 27. Então, fica 27 sobre 40. Igual a 32.400. Se der para simplificar, tu simplifica aqui. Não dá. Aí, agora, entra o que eu acabei de te ensinar. Quando aparece o igual, encontra o total. Olha que lindo. Como é que eu faço para encontrar o total? Eu divido pelo de cima e multiplico pelo de baixo. Então, eu vou fazer 32.000. Vou botar de preto aqui, que aí fica melhor. Eu vou fazer 32.400 divididos por 27. Vou botar logo que é o total, né? Total. Eu vou fazer 32.400 divididos por 27. Isso daí vai dar 1, 54, 12. 1.200. E agora, eu vou multiplicar por 40. Quanto é que dá isso? 48.000 litros. É o total. Então, qual é o meu total? 48.000 litros. Qual é o marca? V da vitória na letra B de bola. Maravilha, legal? Show? Tranquilão aí. Zero trauma. Então, simbora. Vou fazer a próxima. Vamos lá? Pega essa visão para não errar. Simbora lá. Simbora, simbora. Os irmãos Antônio, Bento e Celso eram propriedade de um terreno. De modo que Antônio tinha posse de metade do terreno e Bento tinha posse de um terço do terreno, cabendo a Celso o restante do terreno. Celso vendeu sua parte aos irmãos, metade para cada um. Após a venda, a razão dada pela parte do terreno que cabe a Bento sobre a parte que cabe a Antônio, é D. Aí você vira para mim e fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Calma, isso aí está caindo direto no FCC, tá bom? Então, vamos pegar que tem maldade. Olha para cá. Simbora. Eu não sei qual é o terreno. Eu sei que o Antônio, eu não sei qual é o total do terreno, por exemplo. Eu sei que o Antônio tem metade dele, o Bento tem um terço, e qual é o nome do outro? Celso tem o restante. E aí ele quer achar, deixa eu ver aqui o que ele quer achar, a razão, uma coisa sobre a outra, o Bento e o Antônio, mas depois do Celso ter dado a metade. Ah, meu Deus, confundiu minha mente. Galera, toda a questãozinha desse jeitinho, não deu o total, meio, um terço, pediu uma outra razão, vamos sair das trevas? O que você vai fazer malandramente? Você vai pegar, ou focar nos denominadores que ele deu, 2 e 3. E vai achar o total. O total tem que ser um múltiplo do produto deles. Olha só qual é a maldade, pega a maldade. Você vai olhar para os denominadores, toda a questão desse estilo. Metade para cada um, deu metade para cada um, tal, ou uma questão que só der a fração ali, der umas duas, três frações, você faz isso. Na FCC a gente usa direto. Você vai ver, vem comigo que tu vai ver mais disso na próxima questão também. 2 e 3, tudo bem? 2 vezes 3, 6. Você vai pegar os denominadores e vai multiplicar. 2 vezes 3 dá 6. O total é um múltiplo de 6, qualquer um. O total é um múltiplo de 6. Como é que eu vou ter que pegar metade de cada um? Eu vou botar que o total é 60. Vou botar que o total é 60. Se tu botar 6 vai dar a mesma coisa? Vai. Mas pode acontecer de dar um número decimal, não vai ficar legal. Botar 60 já safa. Se eu achar que está decimal, eu boto 600. Acabou. Tem que ser um múltiplo de 6. Pegou a visão? Pegou o bizu? Agora, o A. Olha como fica muito mais suave para a gente. Zero trauma. 60 por 2 é 30. E aqui é 60 por 3 que dá 20. Show? 20. Beleza. Daí o Celso é o que sobrou. Pô, quanto tem aqui? 60. Esse leva 30, esse leva 20. O Celso vai ser 60 menos 50 que dá 10. Acabou. Com esses valores, eu vou ser feliz. Tudo bem? Aí, o que ele fala? Celso ficou com o restante e ficou com 10. Celso vendeu sua parte aos irmãos, metade para cada um. Então, cara, o Antônio ficou com 30 mais 5. 35. Não entendi por que 5. Qual é a parte do Celso? 10. A metade de 10 é 5. Então, esse pegou mais 5 e o Bento pegou mais 5. O Bento tinha 20, pegou mais 5, ficou com 25. Tá aí. O Antônio tem 35, o Bento 25. Aí, ele pede a razão da parte do Bento para a parte do Antônio. Coisa linda. O Bento tem 25 e o Antônio tem 35. Morreu. Devemos simplificar de vez em quando ou de vez em sempre? Sempre. Vou dividir em cima e embaixo por 5. 25 dividido por 5 é 5. 35 por 5 é 7. Então, a minha resposta são 5 sétimos. Marco V da Vitória, letra A. Olha o poder disso. E ninguém te falou disso até hoje. Então, por isso que você está aqui. Choribola, pegou a visão. Vamos fazer a próxima questão. Vamos lá. Aplicar mais disso. Simbora. Próxima questão. Vamos lá. Perdão. Exatamente um quarto das vagas de uma faculdade são destinadas aos cursos de humanas. Um quarto de humanas. E exatamente um oitavo das vagas destinadas aos cursos de humanas, um oitavo desse um quarto. São do período noturno. São do período noturno. Tudo bem? Saberam-se que o total de vagas dessa faculdade é um número inteiro positivo entre 420 e 470. Então, o número de vagas dessa faculdade destinadas aos cursos de humanas é igual a... Aí você vira de novo. Meu Deus. Vamos lá. Você tem que achar o total. E você sabe que o total está entre 420 e 470. Tá bom? E aí ele falou que as humanas representam um quarto desse total, das vagas. E ele fala que exatamente um oitavo das vagas dos cursos de humanas são do período noturno. Então, no noturno é um oitavo de um quarto. Tudo que eu te ensinei está sendo aplicado. Um oitavo de um quarto. Tudo bem? O D você multiplica. E aí eu vou multiplicar logo. Vai ficar um 32 avos. Tá bom? Um 32 avos. Um 32 avos. Deixa eu ver o bala. Eu fiz aqui. Tá bom. Mas aquele bizão anterior se aplica também. Tá bom? Porque ele já vem pronto. Porque você vai fazer um oitavo vezes um 32. Um 32. Olha, um quarto. Isso daí dá um 32. Ou seja, o total deve ser um múltiplo de 32. Porque é sempre do produto das frações. Lembra? Se você quisesse já bateu o olho. 4, 8. Então o total tem que ser 4 vezes 8, 32. O total tem que ser um múltiplo de 32. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou achar qual múltiplo. Esse daqui ficou até melhor. Ficou até melhor não. Ele definiu, né? Você vai... Você não vai achar qualquer um. Você tem que ver qual múltiplo de 32. Múltiplo de 32. Entre 420 e 470. Você tem que ver qual múltiplo de 32 está ali dentro. Achando esse múltiplo, tu resolveu a questão. Então vamos lá. Tu vai começar. Como é que você faz para achar os múltiplos de um número? Você vai multiplicando por 2, por 3. 32 vezes 2, 64. Pô, vamos subir, né, velho? É 420 e 470. Está longe. Já vou lá em cima. 32 vezes 10. 320. Está longe. 32 vezes 11 vai dar 3, 5, 2. Está longe. Vamos 32 vezes 14. Tá? 32 vezes 14. Porque o 11 dá 3, 5, 2. Então vai de 32 em 32, né? Vamos vezes 14. Não tem jeito. É só assim. Multiplicando. Tá bom? Para achar qual múltiplo. Tá? Maneira mais simples. 32 vezes 14 dá 448. Opa! 448 está aqui dentro. Está ou não está? O que eu consigo afirmar disso? Que o total é 448. Pegou? Mais uma questão da FCC que a gente aplicou. E essa foi até mais específica. Tá bom? Na outra eu pude escolher. Agora o que ele quer? Ele quer das humanas. Humanas é um quarto. Então é só eu pegar 448 e dividir por 4. Quanto dá isso? 112. Tá aí. 112. Meu gabarito é a letra C. Marco o V da vitória. Show de bola? Então de novo aqui o múltiplo. Você tem que achar o múltiplo. Como é que você vai fazer para achar o múltiplo? Você vai multiplicando. Já diz. Múltiplo você multiplica. 32 vezes 2 é 64. Já vai subir a régua. Porque é 420 e 470. Vez 10, vezes 11. Não foi. Já fui para o 14. Vou subindo. Vez 12, vezes 13. Eu vou 14. Pronto. Está aqui dentro? Está. E sempre eu sei que está passando a tua mente. Ué, mas pode ter mais de um? Não. Sempre tem um só. Perdão. Para ter mais de um ele vai falar que é menor ou maior. Mas nesse caso não falou. E aí eu matei a questão. Show? Maravilha. É maldade. Não tem jeito. Copia aí. Se embora. Ah, chegamos ao fim. Se liga então. Presta atenção. E aí? Aprendeu? O que ninguém falava para você? Então deixa aí no comentário. Se você aprendeu. Se você gostou. Manda aí para a gente dar uma olhada. E sugestões também. E se você quer chegar no próximo nível, galera. Aqui está o curso que vai fazer você chegar lá. Nós temos um curso para o TRF3. Tem raciocínio lógico mais quatro bônus. Então faz uma coisa. Aqui embaixo em algum lugar tem o link do nosso curso. Clica e vai lá assistir uma aula do nosso curso. Isso mesmo. Uma aula do nosso curso. Tá? Assiste uma aula do nosso curso. Veja os casos de sucesso de alunos nossos. E também quais são esses quatro bônus que nós preparamos para vocês. Tá bom? Tá sensacional. Se você quer ir para o nosso próximo nível, esse é o caminho. Mas essa aula entregou muito valor. E você viu muita coisa que ninguém nunca te falou aqui. Tá legal? Então deixa aí. É sempre para entregar valor para você. Para transformar a sua vida. Esse é o nosso propósito. Com a transformação na sua vida com a matemática. Que é a aprovação e a consequência. Porque com certeza você bate na trave por conta da matemática. Né? E do raciocínio, no caso. Simbora lá. Mensagenzinha para a gente trocar uma ideia. Tudo que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. É isso. Você tem que decidir isso. O que fazer com o tempo que nos é dado. Qual o tempo que nos é dado diariamente? 24 horas. Então a gente tem que decidir o que vamos fazer com essas 24 horas. E aproveitar ao máximo. Dá para fazer tudo. Larga a desculpa de que não tenho tempo. Porque não é a sua prioridade. A partir do momento que tu parar com aquela. Ah, não tenho tempo para fazer isso. E trocar por não é a sua prioridade. Tu vai ver a tua vida decolar. Porque tu vai decidir o que fazer com o tempo. Com as 24 horas. Galera, muito obrigado a todos. Anota aí. Toda quinta, oito horas. TRF3. Então, você vai escolher. Próxima aula. Um assunto do edital. Teoria. Ou aula de exercícios. Bota aí no comentário. Eu escolho o assunto. Um dos principais. Fração é principal. Então, por isso que eu fiz. Você vai escolher. Um assunto de teoria. Ou aulão com exercícios. De todos os assuntos ali. Para fixar mais. Então, deixa aí no comentário. Estou te aguardando. E semana que vem um aulão. Você vai escolher. Valeu, galera. Um beijo. Até lá. Tchau.